Fala galera, beleza? Mais um de vocês aqui. Então, vou tá ensinando aqui como que você pilota o Boeing 737, tá galera? Pode ser qualquer marca aí, o uso da Gol, a companhia, a companhia, né? Sei lá. Então, o uso da Gol, beleza? Agora o seu eu não sei como que vai tá. Então, galera, aqui no menu, se você quiser pular essa parte do vídeo, porque eu vou ensinar rapidinho, quem é muito noob não sabe fazer nada ainda, vou tá ensinando como que você vai iniciar. Eu coloco, ó, Grand Iran, coloco o User Definido. Ele vai pegar, ele vai pegar, se você tiver internet, né? Se não me engano, ele vai pegar como que tá aí no local o tempo, de verdade, né? Defined. Então, é isso. Ou você pode colocar manual aí, as coisas, se você quiser. Daí, vamos mudar o veículo, né? Colocar aqui Gol. Eu coloquei do PMD, PMDG, né? Acho que é PMDG. Dá Gol aqui, novas cores. Se você quiser também instalar as cores, eu faço tutorial. Eu ensino tudo isso aqui, se você quiser. É aqui, você vai colocar a data. Vamos apagar tudo isso aqui. Hoje é dia 9 do 3 de 2020. Daí, eu vou ver que horas que é. Deixa eu ver que horas que é. 17h40. Então, você vai colocar 17h42, porque o LOD demora um pouco, às vezes. Depende do seu computador. O meu demora um pouco, mas tem o placa de vídeo ainda. Então, eu não sei se o seu PC é ruim. Vai com uns 4 minutos pra frente. Então, agora, a gente tá lá nos Estados Unidos. Nunca vi Gol lá nos Estados Unidos. É, só aqueles Gol que viaja 7 horas, né? Um inferno pra ir pros Estados Unidos. Mas já tá pré-definido, né? Pros Estados Unidos. Então, eu clico em Change Airport. Coloca Guarulhos, que é o maior aeroporto que eu mais gosto e legal internacional. Aí, coloquei Guarulhos, que é São Paulo, tá? Guarulhos é em São Paulo, você não sabe? É o aeroporto mais popularzinho até. Que é muito bom. Então, depois disso, não vai estar pronto ainda. Tipo, assim, é só se você quiser pilotar em algum lugar, entendeu? Mas se você quer ir pra alguma cidade, tipo, eu quero ir lá pro Rio de Janeiro. São Paulo tem Rio de Janeiro. Então, vai Flight Planner, tá bom? Flight Planner. Daí, você vai colocar teu aeroporto onde você tá mesmo. Que é o Guarulhos, só você apertar que já vai sair o aeroporto que você botou antes. Ou você coloca Guarulhos aqui, ou São Paulo, desse você escolhe Guarulhos, entendeu? Ou pode ser pro ID. O ID aqui, que é esse aqui, é SBGR, que é o Guarulhos, entendeu? Tá agora embaixo, que você coloca o do Rio de Janeiro. Rio de... Rio de Água, eu nunca vi isso. Que é o Galeão. Acho que o Galeão é bem da hora. É o Internacional, o Galeão. Ó, aqui, quanto? Quando você colocar isso, vai mostrar essa linha vermelha, que é a rota onde você deve ir. Tá? Você pode dar zoom e arrumar a rota. Se tiver... Ah, se você quiser mudar um pouco a sua rota, entendeu? Mas eu arrumo, galera. Sempre arrumo quando não tá de frente com o aeroporto. Eu acho que já tá de frente, velho. Não, acho que é. Tem que arrumar um pouco, né, galera. Só que não dá pra você mexer ainda. Porque você tem que colocar aqui, ó. Visual, Flight Rolls. Daí vai dar pra você arrumar. Assim, ó. Então, eu... Eu vou botar desse jeito aqui, ó. Só pra... Ensinar vocês. Acho que só pra deixar mais reto. Que eu vou pousar nesse negócio azul. Vocês estão vendo o mouse. Pronto. Eu já arrumei. E vai ter outro ponto. Esse quadrado vermelho é um ponto. Que vai mostrando o mapa. É onde você pôs, né. E aqui a altitude você vai voar. Coloca... Geralmente, essas viagens pequenas. Tipo, São Paulo até Rio de Janeiro é pequena. Que é só meia hora de viagem. Ou 40 minutos, por aí. Os caras voando 34 mil. Ou no... É, 34 mil de altitude, por aí. Eu coloco 34 mil. 33 mil. De altitude. É mais ideal, né. Pros caras voarem. Então, eu clico OK. Não, antes você pode salvar essa rota. Daí você clica OK. Você clica em Save. Porque... Você pode vir no Load, tá. Se você... Fechou o jogo sem querer. E você tem que ficar fazendo tudo de novo aqui a rota. Não. Só se você clicar no Load. Daí ele vai arrumar tudo aqui. Como você deixou. Aqui, ó. Vou apagar. Apaguei. Ô meu Deus, apaguei. Então, beleza. Colocar aqui, então. Guarulhos até Galeão. Que é esse aqui que eu salvei. Viu? Voltou. Voltou a rota que eu coloquei antes. Então, sem problema. Clico OK, né. Já fiz isso. Então, beleza. Arruma aí a hora certa. Tipo... É... 17h43. Colocar mais dois minutos pra frente, como eu falei. Então, vamos dar OK agora. Vamos esperar carregar. Ou é porque tá 20h06. Como assim? Então, galera. No Prepar 3D, é quase que nem Flash Simulator X, né. Como eu falei no início. Não. Quando eu falei aí, né. Então. Por isso que eu vou estar assinando o Prepar 3D. Porque eu acho melhor que o Flash Simulator X. Porque ele é mais realista e... É, mas... Não é que não é X-Plane em 11, né. Mas ele é bem mais realista que o Flash Simulator X. Ele é quase a mesma coisa. Só que esse aqui é mais realista, como eu falei. Mas... É. Tipo isso, né. Mas... É mais um pouco difícil, tá. Acho que a física é mais difícil nesse jogo, entendeu. Só que não... Não precisa ser... Não precisa se preocupar, quer dizer. Porque... Tudo que eu for fazer aqui... No Flash Simulator X vai dar pra fazer, entendeu. Então, vamos lá. Esse aqui é PMDG. Pro Flash Simulator X também. Esse PMDG. PMDG é a Boeing que eu baixei. Esse aqui também tem pro Flash Simulator X. Vai ter que olhar no YouTube, tá, galera. Se ainda não tem mais. Vou estar ensinando aqui. E por que que começou direto? Ah! O Mega Tutorial 720 era noob. Ah! Não sabe jogar. É, não, galera. Na verdade, é assim. Eu vou estar ensinando o básico, entendeu. Vou estar ensinando o simples aqui. Porque... Por isso que ele tá iniciando já na pista. É, de pouso. Não, e de decolagem. Por isso que ele já começou aqui nessa pista. Porque os pilotos de verdade que jogam esse jogo. Vai falar que eu sou ruim e falar que eu sou noob. Por que os caras tem muita experiência. E os caras já sabem comunicar com a torre. Entendeu? Eu não vou ensinar isso. Eu vou ensinar o básico mesmo. E o mais fácil. Por que é bem difícil você aprender. A ficar comunicando com a torre. Ficar anotando os números lá. É muita coisa. Você tem que ser piloto de verdade quase. Pra você entender, entendeu. Eu não sou piloto de verdade. Mas vou estar ensinando aqui como você controla o Boeing. É, jeito bom. E de jeito prático, né. Aí você pode decolar e pousar normal. Vamos lá. É, quando... Tá, quando começar ele vai tá aqui. Então, deixa eu dar o zoom aqui. Ó, você segura espaço. E roda o scroll do mouse pra você dar zoom, tá. Então, beleza. Tá vendo esse AT Army? Você pode ligar ele já aqui. Por que, galera? É porque... É, já deixa preparado ele, entendeu. Pra você tá apertando esse botão Speed. O que que acontece? Quando você apertar esse botão Speed. Ele vai botar a velocidade que você pôs aqui nesse negócio. Que tá aqui o número, tá vendo. E o máximo da velocidade que ele pode ir é 320, tá. Colocar 320. Mas bota 319, mais seguro, tá. 319. Beleza. Daí, quando você apertar esse Speed. Você tem que tá ligado. Esse AT Army ainda, tá. Tem que tá ligado. E se tiver esse negócio piscando. É só você apertar, beleza. Se você não apertar. Galera. É... Ele vai ficar piscando. É só pra você... Você tem que apertar só pra ele entender que você viu, entendeu. Não serve pra nada esses apertos. Então, beleza. Já liguei. Aí você aperta esse Speed. Mas não aperta agora. Você pode apertar só no voo. É melhor você... Quando você estiver voando. Você aperta Speed. Porque... É melhor. Porque ele meio que trava a velocidade. Ele é bem seguro. Porque se você não fazer isso. Se você não usar esse negócio. Daí o avião, ele vai passar do limite da velocidade. Você cai com o avião, entendeu. Não vai. Explode o motor. Não sei o que acontece. Mas eu sei que não pode. Beleza. Depois que você está aprendendo isso aqui. É... É... Vamos olhar aqui o mapa. Tá vendo o mapa? O seu, provavelmente, vai ter a rota. Onde você pôs. Esse negócio rosa não é a rota, tá. É outra coisa que eu vou estar ensinando nesse vídeo. Mas... Aqui eu não estou mostrando nada. Cadê o aeroporto? Cadê as montanhas, né. O cenário da cidade. Porque só tem isso. Aqui é meio que radar, entendeu. Mas esse radar que está mostrando a minha rota. Tudo. É que o meu jogo está bugado. Não. É... É... Esse avião que está bugado. Entendeu, galera. Então, o seu deve estar desbugado. Entendeu. Não sei se... Se o seu estiver que nem o meu. Você vai ter que estar usando o GPS. Então, clica o botão direito aqui. Ride menu. Você desmarca. Você vai. Veículo. Instrumento. Panel. Ou... Eu vou dar shift 3, tá. Mas o meu está no GPS, tá. Aqui, ó. Você vem em GPS. E vai abrir isso aqui. E nesse GPS. Tem essa linha rosa, tá vendo. É onde eu vou ter que seguir para ir para o Rio de Janeiro. Só isso. Deixa eu diminuir o zoom. Coloco no 35M. E o meu, se eu diminuir tudo. O meu jogo crascha. Então, tem que deixar assim. Não sei por que. Esses problemas, né. Então, deixa eu deixar bem quadradinho. Para não atrapalhar meu voo, né. Beleza. E... Você pode estar apertando, galera. Ó. Você vem aqui nesse negócio. Tá vendo. Ter. Se você aperta nesse Ter. Ele vai estar vendo as nuvens, tá. Se eu não me engano, isso aqui são as nuvens, né. Ou o vento, né. Da turbulência, entendeu. E aperta nesse botão do meio. Que é a PPT. Para mostrar os aeroportos. Entendeu. E do copiloto, a mesma coisa. Ali está igual, né. E dá para você rodar esse negócio aqui. Tá vendo. Esse negócio. Coloca no ND. Daí, ele vai deixar esse mapa aqui a mais. Vai ter três mapas para você ver. Três radares, ó. Eu posso estar rodando assim, ó. Tá vendo. Tá mudando. Daí, eu quero deixar o outro igual. Então, você vai aqui, ó. Não está indo, né. Aqui, ó. Ter. Deixa eu apertar o Ter. E a PPT. A PPT. Pronto. Ele vai mostrar o aeroporto aqui. E nesse aqui. É bem importante isso aqui. Porque. Se você estiver perto de algum aeroporto. Que você vai pousar. Você tem que ver no radar também. Entendeu. Não é só eu ficar olhando ali. E na vida real é assim, tá. Você tem que ficar olhando. Então, beleza. Aí, galera. Mais uma coisa. E se eu ver a velocidade. Tá vendo que aqui está 39. Então. Não. Não. Trinta. 319. Eu sou muito burro, né. Então, beleza. Aqui embaixo. Que é esse aqui que vai ser o principal. Que você tem que ficar olhando. Nesse lado esquerdo. Deixa. Opa. Diminuir. Deixa eu colocar mais reto aqui. Mais pra frente. Então. É. Aqui. Tá 45. Aqui que é velocidade. Tá. Esse quadradinho aqui. Ele que está mostrando a velocidade. Onde você está agora. Entendeu. Tá 45. Só que. Se você pôr. Tá 319. Por que que não está indo. Você tem que apertar no botão Speed. Mas não apertei. Daí ele vai mostrar. Aqui. Ele vai descendo aqui. Entendeu. Como se fosse o scroll. Assim. É. Porque. Mostrando onde você está. Mas na verdade. Tá zero. Tá. É que está mostrando 45. Mas na verdade. Não está isso. Está zero. E aqui é altitude. Lá da direita. É altitude. A gente está 2.400 e pouco. Aqui. Tipo uma montanha. Né. Assim. Porque tem lugar que é 800. A altitude do aeroporto. Entendeu. Então depende do lugar. Se é alto ou não. E esse negócio laranja e azul. Está mostrando. Se o avião está reto ou não. Está vendo esse negócio preto. Esse quadrado preto aqui no meio. Então. Ele está mostrando como que está o avião. Se ele está reto ou não. E aqui é a bússola. Tipo. Como se fosse a bússola. É que dá para você ver. É que por aqui também. É. Tá zero. Né. Aqui também. É quase isso. Né. Acho que. É. Acho que não é isso. É quase isso aqui. Tá vendo. No radar. Ele está mostrando. 274. Aqui está. 27. Aqui está no meio. Então. Beleza. Depois você ter. Depois você. Eu acho que vocês entenderam. Depois você tiver. Apreendido isso aqui. Que eu estou ensinando. Né. Agora. Vamos colocar altitude. Aqui ó. Tá vendo altitude. Você coloca. 34 mil. Tá. Já bota 34 mil aqui. Para você começar. Vai. Repito. Que você que é para iniciante. Então. É só você voar de bobeira. Se quiser ir para o Rio de Janeiro. Rápido. Beleza. Você pode estar voando. Tá. E pronto. Depois disso tudo. Antes. Olha para cima aqui ó. Tá vendo aqui em cima. Ó. Dá zoom aqui em cima. Tem esse negócio aqui ó. Fasten belts. E tem esse aqui de não. De não fumar. Você liga ele. E liga esse aqui também. Que ele vai estar. Lá atrás. Lá nos passageiros. Vai estar falando. Não fuma. E coloca os cintos. Se você falar para os passageiros. Não tirar o cinto. Então você tira. Você aperta esse aqui. Entendeu. Para direito. Botão direito. E com o botão esquerdo no mouse. Você vai estar ligando. O negócio para eles botar o cinto. Essa é para zoeira né. Só se você quiser mesmo. Porque. É mais de enfeite. Que ali. Porque você não tem passageiro. De verdade. Mas é para simular. Essa simulação. Entendeu. Beleza. Depois que você tiver tudo certo. Tudo certinho. A gente vai. Clica no botão direito. E vai. Mose o aqui. Beleza. Ainda eu vou estar. Ainda tem mais coisa. Para a gente aprender. Então eu vou estar ensinando. Tudo nesse vídeo. Vamos lá. Você dá F4. Você não vai apertar no speed. Galera. É só quando eu estiver no voo. Entendeu. Esse speed. É para quando você estiver no voo. Então. Você já está controlando o volante. Ó. Testa. Já está controlando. Beleza. Eu estou com o mouse. Você pode usar o controle de Xbox. Ou. Com o volante mesmo. Que é dozentão. Não quero você comprar. Então lá. Você aperta F4. Só para ele ligar a potência máxima do motor. Que é da turbina. Vamos lá. Só fica em primeira pessoa. Galera. Olha. Tem um avião na minha frente. Cara. Olha isso. Avião na minha frente. Nossa. No vídeo. Estragou o vídeo. Estou usando. É. É. É de 1. Tá. E está lagado. Porque é aeroporto de Guarulhos. Não sei por que que é lagado. Eu vou ter que atravessar aquele avião. Então ó. Fica olhando ali embaixo. Está vendo ali embaixo. A velocidade. Ó. Está 100. Então. Se tiver 140. 140. Você decola. Está vendo. Ali embaixo. No quadradinho. Está vendo. Tem a seta aí. 140. Você já vira para cima. Você coloca para baixo o mouse. Pronto. Vai um pouco. Para. Você tem que ir um pouco. Só. Não é. Não é tudo. E apertar G. G. Na maioria dos jogos de avião. Você vai botar as rodinhas. Aqui ó. Deixa eu apertar S. Olha lá. Viu. Fechou a roda. Os pneus. Né. Esse negócio. Mico. Que eu falei. E está vendo galera. Está vendo esse negócio azul. E o laranja. Veja. Esse quadrado preto. Está um pouco para cima. Tem que estar no 10. Está vendo. Esse risco. Que tem o número 10. Aqui ó. Onde está o mouse. Tem que ser assim. Se você ficar lá no 20. Mano. Seu avião vai cair. E os caras. Vai vomitar. Dentro do seu avião. Então. Deixa no 10. Está. Para zoar. Não. Só para. Proteção. E está vendo a altitude. Está subindo. Está indo para o 4000. Aqui no lado. Está vendo. Ó. 4000. E aqui está 287. Está vendo a velocidade. Clica com o botão direito. Espera aí. Clica com o botão direito. Aperta no speed. Aperta no speed. Aqui agora. Porque. É. Se não. O avião. Ele vai. Vai explodir o motor. Entendeu. Ele não pode ir nesse negócio vermelho. Deixa eu só deixar o avião. Parado. Deixa o avião parado aqui. Senão. Eu não consigo falar com vocês. Espera aí. Deixei. Clica com o botão direito. Na tela. E desmarca o mouse. E o aqui. Tá. Que ele vai. Ele não vai mais controlar. Você não vai mais controlar o avião. Está vendo. O avião está voando sozinho. E você está. Com o mouse aqui na tela. Apertando em qualquer lugar. Entendeu. Então. Agora você vai poder configurar o avião. De verdade. Que eu falei. Então beleza. Tá vendo aqui a velocidade. É. Tá vendo essa setinha rosa. Essa setinha rosa. É onde eu coloquei ali no speed. Onde eu mostrei. É. Tá 319. E tá 319 mesmo. Viu. Ele cravou. Ele cravou no 319. Ele não vai passar nem abaixar. Mas galera. Se você. Você pode. Aumentar essa velocidade. Mesmo se tiver cravado. Se você. Se você. Fazer o avião ir pra baixo. Daí. Esse. Nem o piloto automático. Aguenta segurar a velocidade. Então se você for pra baixo. Com o avião. É. Essa setinha rosa. Vai ficar de enfeite. Entendeu. Daí o avião não vai conseguir controlar. É a velocidade sua. Ó. Ele tá indo pra baixo. Acalma. É porque eu não coloco o piloto automático. Eu tô ensinando pra vocês. Então ó. Você clica no CMD aqui do lado. Aperta a letra Z. Viu. Ele ligou. Esse aqui que é o piloto automático. Ele vai ligar outras coisas. Daí você clica nesse negócio aqui ó. Aperta no VS. Daí você vira pra baixo. Até ficar. É. 1700. Mais 1700. O que quer dizer. É a velocidade de. Pra subir o avião. Entendeu. É. Geralmente é melhor você colocar 1200. Tá. É o melhor. Que ele vai subir 1200. É a velocidade dele tá subindo. Entendeu. Vai ser 1200 de altitude. Tá. Daí vamos ver se tá rápido aqui ó. Tá vendo. Ele tá mais ou menos. Tá. Ele tá usando a 1200 de velocidade. É a altitude do avião. Então ele vai tá subindo. Nessa velocidade que você botou aqui ó. No mais 1200. Você pode botar mais ainda. Você pode botar. No máximo 3000. Tá. Não bota 4000. Se não o seu avião vai ficar muito. Parece o foguete. Entendeu. Direção ao espaço. Daí o seu avião vai cair. E todo mundo vai morrer. Então você coloca 3000. Tá. Se a velocidade estiver alta. Tá vendo a velocidade. Ela vai abaixando. Quando você vai subindo rápido. Então você tem que ter cuidado com isso. Entendeu. Você tem que esperar a velocidade chegar onde você quer. Pra depois você tá subindo rápido. Com o avião. Você tá colocando 3000. Eu coloquei 3000 já a velocidade. Olha como que ele tá indo rápido. Tá vendo. Então. A gente já conseguiu colocar o piloto automático. De subir o avião sozinho. E de aumentar a velocidade. Entendeu. Então a velocidade tá 319. E a altitude. E a velocidade de subida do avião tá 3000. Entendeu. Você pode tá diminuindo ele. Se tiver algum problema. Entendeu. E só isso. Aí. Beleza. Agora. Outra coisa. Deixa eu mostrar o GPS aqui ó. Tá vendo o GPS. Eu me perdi já. Eu não sei onde eu tô indo cara. É. Minha rota sumiu no mapa. Porque eu só tô indo reto. Não era pra isso acontecer. Entendeu. Era pra mim tá indo lá no Rio de Janeiro. Então. É. Como que você vai aí arrumar a direção do avião. Entendeu. Eu quero. Eu quero virar o avião. Sem. Mexer no volante. Como você vai fazer isso. Tá vendo esse. Readinho. Aqui ó. Readinho. Tá vendo. Isso aqui. Ele que controla o avião. Quer ver ó. Tá vendo aqui no mapa. Deixa eu dar zoom. Tá vendo nesse radar que tem aqui embaixo. Eu dei zoom nele. Ó. Deixar aqui no lado. Eu vou arrumar. Eu vou mexer nesse ridinho. Deixa eu. Dar zoom. Tá vendo esse ridinho. Vou mexer nele. Tá vendo esse negócio. Esse tracinho rosa. É onde o avião vai seguir a reta dele. Entendeu. Eu quero que ele vire pra. Direita. Então você vai. Tá ligando. Esse botão embaixo dele. Vou apertar. Daí o avião ele vai começar a virar onde você pôs. Mas cuidado. Não bota tanto pra direita. Senão o avião ele vai ficar totalmente de lado. Entendeu. Ele vai. Daí. Ele vai cair. Tá vendo. Ó. Como que o avião tá. Ele tá virando já. Ele tá virando até. Esse negócio rosa. Onde eu botei. Tá vendo. Aqui ó. Tá vendo. Ele vai ficar reto. Esse negócio branco aqui ó. Ele vai ficar reto com esse negócio rosa. Ele vai ficar ligado nesse negócio rosa. Então. Pra isso que serve o. Riadinho. Entendeu. O ridinho. Então eu vou tá virando o avião ainda ó. Vou tá virando aqui. Tá vendo que o negócio rosa tá mexendo. Ó. Tá mexendo. O avião tá virando. Cuidado. Não deixa ele virando demais. Se o avião virar muito. Ele não é jato de guerra. Então se ele virar muito. Se o avião vai cair lá dentro do avião. E você vai morrer. Também que o avião vai cair. Então vira um pouco só. Tá tá. Eu sou o avião feito pra isso. Deixa eu ver o GPS. Deixa eu deixar ele lá na rota onde eu quero ir. Eu quero ir lá naquela rota mano. Não era pra isso acontecer. Deixa eu. Eu quero. Encontrar a rota do Rio de Janeiro. Deixa eu ver no GPS. Eu perdi ó. Me perdi aqui no GPS. Entendeu. O avião ele vai indo sozinho. E galera. As rotas é bem fácil. Você ir pro Rio de Janeiro. Pra outros lugares. Se você tiver um mapa do GPS. É só você ficar. Deixar o avião indo reto. Entendeu. Deixa ele indo reto só. Então você vai arrumando a altitude que você quer. Entendeu. Mas é mais pra iniciante tá. É um voo normal. É de simulador. Mas se você quiser voar aqui nem de verdade. Só tem que ver o que o Catuí tá falando. Essas coisas. Até eu achar esse negócio. Essa rota. Vai demorar ainda. Tô arrumando aqui. Deixando o avião virando. Opa. Aí encontrei a rota. Ele tá aqui. Nossa. Eu fui pra cá. Meu Deus cara. Deixa eu tentar dar zoom. Não dá. Pra você ver onde o avião tá indo. Você dá pausa. Vai. Flex. Análises. Tá galera. Tá vendo. Você vai diminuir o zoom. Mas o jogo vai tá pausado. Tá. Olha onde tá a minha rota do Rio de Janeiro. Tá no lado direito. Eu fui a contrário. Tá vendo. Pra trás. Porque eu decolei pra cá. Aqui dá pra ver o que o nosso avião fez. O avião foi pra cima e foi pra baixo. Tipo. Isso não pode acontecer. Eu só tô ensinando. Por isso que eu fui mal pra caramba nesse vídeo. Daí então. O que o avião vai ter que fazer. Ele vai ter que dar essa volta. E ir nessa rota rosa. Vou ter que ir. Então galera. Vou deixar eu dar um corte nesse vídeo. Vou dar um corte. Vou dar um corte. Então galera. Eu vou tá pausando. É aqui no. Aqui em São Paulo mesmo. Tá. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas galera. Se vocês não entenderam. Vocês não vão fazer isso que eu tô fazendo aqui. Tá. Vocês tem que olhar aqui no GPS. E se tiver uma linha rosa. Tá vendo. A linha rosa tá aqui ó. Deixa eu olhar aqui nesse mapa aqui. Que tá melhor. Tá vendo. Essa linha rosa aqui ó. Essa linha rosa aqui ó. Tá vendo. É. Dá pra você ver muito bem. Essa linha rosa. Essa linha rosa. Você vai ter que seguir ela. Até onde você colocou. Entendeu. Pode ser qualquer avião. Não pode ser só T737. Mas é. É mais que T737 esse vídeo. Tá. E aqui. Tá falando quantas milhas falta pra você pousar. E quanto tempo que falta pra você chegar até lá. Só que eu vou pousar no aeroporto de Guarulhos de novo. Só que. Eu vou mostrar pra vocês. Então olha. Tá vendo. O aeroporto de Guarulhos tá aqui perto. Deixa eu dar mais um. Não dá. Não dá pra dar mais um. Esse aqui é um aviãozinho. E aqui ó. Onde tá o mouse aqui. Esse é o aeroporto de Guarulhos. Onde eu pusei. Eu desce a curvona. Eu fiz isso aqui ó. Pra mostrar pra vocês. Tá vendo. Eu dei uma volta. Nada a ver. E essa linha rosa que tá nele. É. É a direção onde eu tinha que ir. Então. Como eu falei nesse vídeo. É só você tá. Deixando esse ridinho ó. Tá vendo. Você vai rodando esse negócio aqui ó. Tá vendo. Esse ridinho. E vai deixar o avião. O avião reto. Entendeu. Daí o avião ele não vai perder o controle nunca. É só você apertar Z. Se você apertar letra Z. Ele vai desativar. Os comandos que você colocou. Que é porque ele é piloto automático. A letra Z. Daí ele vai começar a cair. Você vai ter que controlar ele pelo controle. Entendeu. Pelo volante. Entendeu. Mas. Já tá tudo sob controle. A velocidade. Já tá 235. Eu vou diminuir ela. Porque assim. Quando você for descer o avião. Então assim. Você quer pousar. Ou você quer ir um pouco pra baixo. Você não pode deixar a velocidade máxima. Por que galera. É porque assim. O avião ele não vai conseguir. Não vai aguentar. E quando o avião desce. Não tem como ele parar onde você deixou a velocidade. Ele vai aumentar a velocidade. Então mesmo você deixando o piloto automático. Na velocidade onde você queira. Quando você for descer o avião. Ele vai subir a velocidade de nenhum jeito. Depende. É como você vai tá descendo. Se tiver muito virado pra baixo. Ele vai descer muito rápido. E a velocidade vai subir pra caramba. Então esse avião pode até cair. Então você tem que ter cuidado. Você tem que diminuir. Eu vou pousar no aeroporto agora. Então diminui no 200. Coloca. É. Coloca 170. Se tiver muito perto. Tá. Do aeroporto. Coloca 170 aqui. 172. Aí aqui ele vai tá diminuindo até 172. Tá. E aí a altitude. Deixa eu colocar a altitude. Coloca. Coloca 4 mil. A altitude de 4 mil é ideal pra você pousar. Em quase todos os aeroportos tem que tá na altitude de 4 mil. Perto dele. E a maioria dos aviões não pousa direto. Ele chega perto do aeroporto. Ele dá uma volta no aeroporto. Depois pousa. Porque. É muito difícil as vezes o avião pousar na hora. Entendeu. Ele não chega já perto do aeroporto e já pousa. As vezes o avião. Ele tá chegando perto. Só que ainda ele. Ele faz um círculo assim. Ele faz um círculo né. E depois vai pousar. Porque. Ainda tem que chegar na altitude certa né. Pra pousar. Então. Ainda tá 13 mil. Coloca 1.200 ó. Vamos ver se a velocidade. Olha a velocidade. Ela parou 210. E tá começando a subir. Mas eu coloquei pra ela descer daqui. Por que que tá acontecendo isso? Por que galera? Eu já disse antes. Que quando você vai descer a velocidade vai subir do mesmo jeito. Não adianta você colocar onde você quer. Porque a flechinha rosa tá aqui ó. No 170. E tá subindo. Tipo você entra em pânico né. Mas não se preocupa. Porque assim. Quando você estiver na altitude muito grande. Tipo assim. Se estiver na altitude 40 mil. Vai ter os negócios vermelhos aqui. Já tem que diminuir a velocidade. Se tiver os negócios vermelhos. Eu vou te mostrar aqui que é esse negócio vermelho ó. Deixa eu apertar F7. F7 duas vezes. Ele vai tirar um flap. Viu? Apareceu. Esse aqui ó. Esse quadrado vermelho. Quando você estiver subindo a altitude. Lá pro 30 mil. Aqui ó. 30 mil de pés de altitude. Vai aparecer esse quadrado vermelho no 260. É 270 por aí. Você tem que colocar a velocidade 240. Que nem tá aqui. Mas por que que tá agora? Tá desse jeito. E sendo que eu tô perto do chão. Por que que tem esse quadrado? Porque eu ativei o flaps. O flaps é esse aqui. Mas eu coloquei bem pouco. Coloquei dois. Você aperta F7 duas vezes. Se estiver um pouco perto do aeroporto. Eu já aperto duas vezes o F7. Você tem que tá. Se você for ativar. É. Quatro vezes o flaps. Senta que a sua velocidade não pode tá essa. Você tem que diminuir muito mais. Porque senão não vai dar certo. Se eu der a ficar pitando um alarme. É que esse quadradinho vermelho vai ficar até aqui daí. Então você tem que ter cuidado. Entendeu? Não. Esse aqui que é o limite de velocidade. Como eu falei. Se você tiver 400 de velocidade. Não tem como. Se tiver esse quadrado vermelho. Ele vai impedir isso. Então beleza. Tá descendo. Tá 11 mil ainda. Então galera. Olha a velocidade tá subindo muito. 233. Não pode fazer isso. É porque eu tenho que diminuir a descida. Se tiver menos é quando ele tá subindo. E tá 1700 a velocidade. Tá descida. Deixa eu aumentar mais. Diminuir aqui ó. Menos 500. Acho que é melhor a minha. Descendo. Não. Menos 750. Tá. A hora o aeroporto passou. Mas a gente vai fazer um círculo aí. Depois pousar aqui. Tá. Eu tô mostrando nesse vídeo. Menos 1000. Ele tá diminuindo a velocidade. Tá vendo? Tá diminuindo aqui ó. Ele diminui mesmo. Deixa eu ativar o speed break. Tá. Aqui ó. Speed break. Só pra. Só pra não ficar. Pra não diminuir. É aumentar a velocidade. Eu tô descendo. A descida é mais difícil ainda galera. Então. Por isso. Olha aí. Colocar 1000. Menos 1200. Tá. Porque acho que vai ser melhor. Menos 1200. Tem que descer mais rápido. Não posso ficar só isso. Eu deixei. Eu deixei mais lenta a descida. Porque eu tenho que diminuir essa velocidade. Entendeu? Aí ó. Tá 215 ainda. E a tá já aqui. Entendeu? Por isso que tá bem difícil. Aí eu tenho que diminuir essa merda. Deixa eu ver se consigo. F7. Pra ter. Mais uma vez. Deixa eu ver. Então a velocidade. Você deixa sempre ativado. Colar 172. Na hora de ser por. Decolar. Tá bom? Não. Decolar não. Vou usar. Menos 21. Deixa eu ver aqui. A altitude tá 6000. Já tá perto do chão. Mas. Eu quero chegar no 4000. Então. Deixa eu já virar o avião. Deixa eu virar pra direita. Então eu vou rodar esse aqui ó. Pra direita esse negócio. Vou rodar. Esse negócio aqui não. Riadinho. Deixa eu rodar. Porque eu quero que ele faça uma. Quero que ele faça uma volta. Porque o barulho está atrás de nós. Opa. Isso. Tem uma turbulência. Mas barulho está atrás de nós. Então eu vou fazer isso aqui ó. Ele tá virando. Tá vendo? O mapa aqui ó. O GPS. Ele tá virando. Então é assim mesmo que faz. Não tem pânico. Não precisa de pânico. Com o caminho menos 1300. Que eu tô vendo que a velocidade tá diminuindo né. Roda de boa. O Guarulhos é muito bom você pousar. Porque é bem mais fácil. Pousar em aeroportos grandes. Porque a pista é muito grande. Então se você é iniciante. Recomendo você pousar nos aeroportos bem grande. Entendeu? Tipo Dubai. Mano aeroportos. A rua não vai acabar. Entendeu? A rua não acaba né. Só se você pousar numa velocidade máxima. Quero ver só. Quero aguentar. Tá aí. Ó. Tá descendo viu. Tá perto do chão né. É porque. É. Que Guarulhos é assim mesmo. Aí chegou na altitude onde eu queria. Que é. Atitude 4000. Entendeu? Aqui ó. Tá ficando reto aqui ó. Esse negócio que tá falando. Você tá descendo ou não. Esse negócio branco que tá ficando reto. Ele que tá chegando na altitude onde eu queria mesmo. Só que tá muito baixo né. Tá muito baixo. Deixa eu colocar 4300. Mano. Tá muito baixo. Tá. Deixa eu virar mais aqui que o Guarulhos tá aqui do lado. Tentar pousar nesse vídeo aqui. Se não der. E aí mano. É bem difícil você pousar no mesmo aeroporto que você decolou mano. Então é isso. Tá vendo aqui no mato galera. Então aqui é o aeroporto de Guarulhos. Então você já tem que tá na altitude 4000. Ou 4200. Mas quem é melhor 4300. Em São Paulo tá. A altitude. Porque já vai tá muito baixo. Nessa altitude entendeu. Então. Beleza. Eu não tô muito reto. Só que se você tiver. Se você for num. Sei lá numa rota. Se você seguir certinha a rota da viagem. Você não vai acontecer isso tá. Tá vendo essa linha rosa. É onde eu tinha que ir. Só que eu tô voltando tá. Pra onde eu tava. Então é isso que eu tô falando. Tá entendendo. Deixa eu diminuir mais. Eu diminuí um pouco. Vou deixar menos 400. Deixa eu apertar essa. Nossa dá pra ver cara. E aí o Gol de Pesce. E se tiver escuro. Você dá. Control L. Não. Shift L. Shift L vai ligar as luzes da cabina e tal. Eu não vou. Eu não sou idiota. Eu não vou fazer isso. Então olha. Acho que. Deixa eu ver se eu tô certo. Tá vendo. Eu dei os outros na água. Tá vendo. Esse negócio verde. Essa linha branca. Aqui na bola em azul. É como que tá a pista. Aí dá pra você ver. É onde que ela tá virada. Então eu tô mais ou menos. De errado pra pista. Então tem. Deixa eu diminuir. Deixa eu descer mais um pouco. Menos. Não, não, não. Tem que ter cuidado. Menos 200. Tá vendo. Ali tá o aeroporto. Ali tá vendo as luzes. É ali. Vou pousar ali. Pousa na pista que tá maior. Que começa primeiro tá. Que eu vou mostrar. Vou virar aqui ó. Você vai virando por aqui ainda. Mas se você é muito perto da pista. Você desativa o piloto automático tá. Então se eu estiver muito perto. Eu vou ensinar. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que vou pousar errado nesse vídeo. Tá mostrando aqui. Assiste o amigo de deslike. Beleza. Mas que é beneficiante tá. É assim que eu pausam os aviões. Eu não tô jogando na em vão. Se eu jogar na em vão. Daí eu tenho que ser piloto mesmo. Pera aí. Mas é que é profissional. Calma. Então vou pousar nessa pista que começa primeiro. Tá. Porque acho que tá na mão certa. Vamos abrir lá em cima. Beleza. A gente tá diminuindo mais um pouco 170. Se eu ativar um pouco speed break. Deixa eu diminuir e coloca menos. Menos 400 tá. Aqui. Eu coloca 3300. Se eu estiver perto. É. Eu acho. Deixa eu colocar 3000. Porque tá muito baixo. O que você vai fazer? Quando você estiver muito perto. Olha, eu tô me alinhando com a pista. Parece que tá rápido. Mas tá bem lento o avião. Mas parece que tá rápido, né? Agora. Eu vou. Eu vou tirar. Desmarcar o speed. Quando você desmarcar o speed. Fica o outro direito. Vai malzinho outro. E apertar Z. Quando você apertar Z. Vai pintar seu alarme. Mas ninguém dói o alarme. Daí você vai estar. Pilotando manualmente o avião. Mas tem que fazer isso mesmo. Porque. A gente vai tentar pousar. Calma. Aí. Você vai descendo um pouco. Devagar. Aperta. Vou apertar G agora. Quando você apertar G. Vai vir as rodinhas. Nossa. Tá travando. Valeu, Leg. Valeu, Leg. Daí. Você aperta F1. Aperta F1. Pra desativar. Tudo a velocidade. E a parte F8. Vai ficar o full. O seu flaps. Deve ser um pouco pra cima. Tá. Pera aí. Quando você pousar. Seguro. Seguro 0. E aperta Speed Break. Ou seguro F2. Seguro F2. Daí vai estar diminuindo. E aperta um pouco. O Brakes normal. Tá. Seguro um pouco o Brakes normal. E depois você solta. Pronto. Eu uso um pouco, tá. É porque. Ah, eu usei. Só porque. Tava muito rápido. Aí você pousou. Pronto. Mas olha. Eu liguei o. Tá tudo assim. Eu liguei o reverso. Deixa eu frear normal aqui. Ó, viu. Eu liguei o reverso aqui, ó. E liguei. E também eu liguei o Speed Break. Tá vendo. Eu deixei no full. O que que eu fiz aqui? Ah. Precisa desativar a parte F1. Ele vai desativar o Speed Break. O reverso, né. E se aperta. Não, daí se aperta, galera. O negócio pra desativar o Speed Break. E aperta F5. Tá. Daí ele vai tirar. Ele vai ligar esse negócio. Então. Foi o básico, né. Vocês entenderam? Com vocês pause. E pra desativar essa bosta de alarme. Vocês apertam nesses dois aqui, viu. Nesse que tá pitando com o mouse. Daí pronto. Agora pra vocês andar aqui na pista. Você aperta F4 e F1, tá. Aperta F4. Espera um segundo. E aperta. Oxe, por que que tá com o Break? Aperta ponto, tá. Se ele não andar. Aperta o negócio aí. Aperta F4. E já desativa. Aperta F1. Porque aí não pode desativar. Se aperta F4. E não aperta F1. O avião vai lá. Ah, pra merda, né. O avião vai ligando no máximo. Ele vai lá na pareia. Então, pra terra, né. Vai ficar apertando um pouco de F4. Aperta F4 e F1. Aperta F4 e F1. E aí F1 ele deixa no zero o motor. E F4 liga no máximo. Então, vamos fazer isso. Quando o piloto tá vendo essa alarma, eu tô apertando F4. Quando essa carta acontece isso. F1 também, ó. Só pra não ir. Isso tem que regular. Ainda foi no mouse, tá. Quero ver. É assim mesmo. Parece os aviões, cara. É aquele preto ali. Eu tô zoando aqui que não tem pra onde eu ir, não. Mas eu tô fingindo que mandaram alguém aqui. Eu tenho que ir ali só pra mandar esses passageiros de cobaia. Pra fazer no material. Pra problema é não. Tem que sair. Aí eu vou pra cá. Nossa, eu vou de barulho muito grande, velho. Vamos lá, muito gostoso. Daí, se você dá reta, segura o Shift P. Ele vai dar reta. Fala isso. Vai aqui, ó. Parou. Dá F1. Contra o ponto. Aí ele dá o frio de mão. Parece que é o frio de mão. Contra o ponto. Não é só que eu ficar parado. Daí, a parte do Shift E. Pra abrir as portas. Abriu a portinha. Aí abriu a porta. Shift E. E pronto. Acabou. Só isso mesmo. Nossa, e o vídeo ficou longo. Eu vou deixar o vídeo rápido aí, só pra não ficar longo. E aí, mano. Vocês viram que eu consegui pousar nesse vídeo ainda. Fiz sacrifício de pousar. Ainda não usei nenhum tipo de SMS. Sei lá, que que merda é. EMF. SMS é mensais, né? Mas tem... E galera, se quiser aprender coisas assim. De piloto de verdade. Ah, que eu acho que piloto de verdade não faz isso aqui. Entendeu? Eles fazem, mas não é desse jeito. Eles seguem o que a Torre tá falando, entendeu? E eu não sei fazer isso ainda. Eu tô aprendendo. Porque é muitos vídeos que você aprendeu. Então, eu ensinei o básico. Você pode ir pra qualquer lugar desse jeito. Eu ensinei. Entendeu? Se você colocar na altitude certa e tal. Daí, isso. Daí, você pode tá vendo o replay. Como que você foi. Aqui, ó. Fica o botão direito. Vai análise. Precisa de replay. Vamos ver. Quando que eu vou fazer? É até 400 segundos antes. Aí. Olha eu pousando. Olha eu pousando. Se liga. Não, acho que tá muito antes. Deixa eu colocar. 350. Vamos ver. Aí, ó. 350. Olha, vai tá pousando. Vamos ver. Pousei. Olha lá. Como que eu pousei? Um estilo, né? Viu? 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 Ixi, ó. Mas eu... É, filme é errado. Mas assim mesmo. Porque quando eu ia descer, eu... Eu meio que fui pra cima. Mas é normal, vai. É, foi mais ou menos. Nossa, você viu? A pista ainda é grande, mano. Olha. Eu tô no final da pista. Eu tô no final dessa pista. Pelo amor de Deus, cara. Então, mas você tem que... Deixar mais reto, tá? A direção do seu pouso. É por causa disso. É que a minha direção ficou meio torta. Então é isso, galera. Muito divertido. Deixa o seu like. No canal. Nossa, tutorial mais longo que eu já fiz. Mas bem legal, né? Se quiser tá aprendendo. Então é isso. Deixa o seu like. Se for no canal. E... Ah, se você não gostou desse vídeo, falar que isso aí é coisa de noob. Mas eu aprendi... Eu fui o básico mesmo. Eu até ensinei a pousar. Ensinei até as altitudes pra vocês. Como que funciona. Porque, mano. Se for longa distância, coloca 40 mil de altitude, tá? Aí é muito bom. Não, agora o Boeing 737 tem 39 mil de altitude. Que ele consegue voar mesmo. Aí se coloca. Se for, tipo, Paraná até Bahia. Você coloca 39 mil de altitude, entendeu? É isso. Muito obrigado, assistido. Deixa o seu like. Se for no canal. E fala até o próximo vídeo. Tchau!